Música João Lucas, goleiro do Botafogo Queria que você falasse sobre o fato do Botafogo ter um elenco tão jovem assim Conta alguma curiosidade pra gente, como é fazer parte, você tem 21 anos De um elenco que a maioria dos jogadores é bastante jovem, ainda buscando espaço na carreira profissional Boa tarde, então, eu acho que tirando ali o Igor e o Augusto Eu acho que todos os meninos estão procurando espaço no cenário do futebol brasileiro Buscando seu espaço profissionalmente É uma equipe jovem, como você disse, mas de meninos bastante talentosos E eu acho que cada um ali tem seu foco, está buscando seu espaço Então, eu acho que na hora que falar, é time de jovens, mas na hora que entra em campo É todo mundo correndo atrás do seu sonho, todo mundo buscando o seu pão de cada dia Então, eu acho que isso que está sendo o diferencial do nosso time Que acaba tornando uma equipe forte e vitoriosa E qual é o seu sonho? Meu sonho é crescer cada dia mais dentro do futebol Buscando jogar campeonatos de alto nível E buscar dar uma vida melhor para a minha família João, o Botafogo Se você fosse, tivesse que apostar em um clube Com a saída de São Bernardo, Red Bull Times que eram candidatos ao título pelo orçamento que eles tinham na competição Maior do que todos os outros times Você coloca, agora o Botafogo, como principal clube A conquista do título da Copa Paulista Não pelo favoritismo, pelos resultados, pelos números que conquistou até aqui? Não, não tem favoritismo, não Eu acho que a nossa equipe é bastante centrada contra esse assunto Sabemos que temos potencial para ser campeão Mas todas as outras equipes, se chegaram até onde chegaram Também tem potencial para ser campeão Então, eu acho, lógico Nossa equipe, para mim, tem que ser a melhor E a gente tem que ser campeão Mas todas as equipes têm potencial E estão buscando isso Ser campeão da competição e uma vaga na Copa do Brasil Então, eu acho que não tem favoritismo, não O que vai mudar? O que o Ferreira já passou para vocês? Porque antes eram fases de grupos e agora passa para Matamata Muda tudo história, o erro é quase imperdoável numa situação dessa O que tem passado para vocês? Isso, a gente ainda não conversou muito com o Ferreira ainda não Pois a gente ganhou folga depois da partida da União Barbarense Mas a gente vem, o Igor vem falando bastante Que agora é uma fase que não pode acontecer erros Que a gente tem que evitar o máximo Erros sim vão acontecer Mas vamos evitar o máximo E estar sempre focado, com os pés no chão E sempre mantendo o nosso foco Que é chegar na final e ser campeão E aí E aí E aí E aí E aí E aí